Gente, ele é lindo, mas de amarelo. Olha só, de amarelo. Cara, eu vou te falar uma coisa. De amarelo, você fica maravilhoso. Maravilhoso. Tá bom? Tudo bem? Bom dia, bom dia, lindeza. Olha aqui, você sabe que todo mundo tem um lado pra dormir, né? Eu durmo pro lado de lá, virado pra lá e você dorme pra cá. E ele dorme virado igual você. Igual eu. Só pra esse lado. Você dorme juntinho com a sua mãe, não me dá um abraço à noite. É? Eu durmo juntinho, mamãe. Veio pra cama cedo, né? É, coisa linda. Também onde ficou aceso com o vovô, onde ficou aceso com todo mundo. Meu Deus do céu. É? Nossa, amor, e é tão gostoso ver ele dormindo. Ele, tipo, meio que encaixa nas suas costas. Eu não posso nem me mexer. Não pode. Eu queria tanto que você desse um abraço à noite e ele me fala, vem cá, papai, que eu vou te dar um abraço. Eu falo, eu vou dar, papai. Sim, eu vou dar.